Olá, Gaté! Aqui que você fala o Lobo. Aqui é a Pami. E este é o Casar na Mente, mais um jogo com up pra vocês e hoje é Digger or Die, um jogo que parece um pouco terrário, mas com um aspecto bem mais frenético de sobrevivência. Vamos ver, vamos iniciar direto aqui. Vamos iniciar um novo jogo, multijogador, novo jogo. Coisa tola é o nome do nosso mundo. Excelente. E aqui estamos, Pamis. Daí a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um personagem. Sim. O meu já foi feito, olha aí que lindo. É, a gente já testou um pouquinho. Sim, olha, cabelos azuis, olhos azuis, pele negra, eu sou lindo. Maravilhoso. Vamos lá. Pamis, é o seguinte, a gente estava numa nave espacial, a gente caiu nessa terra, certo? Sem nenhum recurso, só com as armas tecnológicas que a gente tem, então a gente pode construir. E a nossa missão é voltar pro nosso planeta, então a gente tem que construir um foguetão. Sim. Em algum lugar aqui mostra o foguetão, Pamis. Isso é top. Qual menu? Aqui em cima, ó. Tem o objetivo. Olha o nosso objetivo aqui, ó. Fugir do planeta com o foguetão. E pra isso a gente vai ter que ir evoluindo. Olha o nosso construtor aqui, ó, número 3. A Pami já tá pegando madeira ali porque é esperta. Ó, fica sugando as coisas aqui, ó. Viu ali, ó. Ó, a Pami está pegando os itens e tudo. Todos os itens são úteis. E esse equipamento que eu botei aqui, ó, é o nosso construtor. E a gente vai ter que dar upgrades nele. Sim, vai até... Ó, por exemplo aqui, ó. Primeiro upgrade a gente precisa do cristal azul. E... Porque à noite os inimigos vêm atacar a gente. Sim. Então a gente vai ter que melhorar a nossa tecnologia pra construir o foguete e escapar. Ó, ferro. Já aqui. Mas não posso, por quê? Porque o meu não é evoluído. É verdade, ó. Se você tenta pegar aqui no botão direito, ó. É. Não é forte o suficiente. Nem pedra a gente pode pegar no começo do jogo. E fiquem ligados de matar os bichinhos todos, hein. Essa dica aí, Pami, é a mais importante. Dá. É assim, ó. Os bichos que vêm te atacar é os bichos que você mata. Esse aqui não tem problema, que é o padrão, assim. Isso. É, os mais fracos são os azuis e esses bichinhos aqui do começo. Quanto mais pra direita ou pra esquerda você vai indo, mais forte vai ficando os inimigos. E mais pra baixo também. Quanto mais pra baixo, mais difícil. Ó o cristalzinho azul que eu precisava. No começo a gente só tem essa arma bosta, depois a gente vai poder ter outra. É, cristal. Peguei dois. Pegou dois? Sim. Opa, então dá o upgrade aí no teu. É dois só? É dois? É dois, aí é dois. Vamos botar no chão aqui. Ó, Pami botou ali. Deixa eu matar. Fazemos ferrinha aqui. Show. Cadê? É dois? É. Aê. Aê. Vocês viram ali que liberou aqui e agora um MK2, que é a próxima evolução. Sim. Nele a gente pode fazer uma arma melhor, que isso aqui é pra pegar ferro essencial. E outras armas... Essa aqui são torrents, né? Arma fixa, que a gente bota pra ajudar a gente a sobreviver de noite. O jogo é frenético de noite, gente. É denso. Principalmente quando tu tem que matar os bichos mais fortes pra conseguir os itens do bicho mais forte. Essas flores de luz aqui pra fazer uma espingarda. Bom pegar. Ah, verdade. A flor de luz é pra espingarda. Eu tava esquecendo o que que era. Ai, já posso fazer. Já? Já. Pô, deixa eu fazer, porque a espingarda... Não, vai ajudar. Se é uma dica que eu posso dar pra vocês é façam essa espingarda primeiro. Façam. Cadê aqui? A metralhadeira tá muito boa. Ai, caramba. O que que eu fiz? Sumiu? Sumiu. Ué, cadê a espingarda? Ah, é aqui. Ô, Jesus. Não consigo pegar. É ferro e flor de luz. Ah, louco. O que que tá acontecendo? Não consigo derreter sucata. Ué, como assim? Não sei. Peguei. Pegou? Só trocar embaixo? Fiz isso, tá certo. Eu fiz todo o ferro que eu tinha, só que ainda faltou uma flor de luz. Vou ali pegar a que tem aqui embaixo, tô vendo. Pronto. Acho que é isso que eu consigo fazer agora. Espingarda. Muito bem, Pô, mas agora tudo bem? Tem uma espingarda? Sim. Ô, espingarda dá muito. Dá ajuda. Muito legal. Próximo passo seria fazer essa lanterna, que são mais quatro flores de luz. Vai ter? Tem... Ai, miséria. E haja luz. Eu não posso, porque eu tenho que pegar mais essa flor aqui. Mais essa flor? Venha junto comigo, vamos lá. Vamos atrás dela. Eu acho que aqui tem. Acho que por cima. Não fica por cima, né? Não, não. Ela estaria brilhando se tivesse, né? A desgraça, né? Essa apagada não é. Tem que ser acesa. Vamos por cima, como tu falou. É melhor a ideia. Tá ruim. Essas flores azuis são pra fazer poção, então basicamente tudo que tu vê, tu vai pegando, assim. Eu queria chifre. Ah, peguei o chifre. Ali, lá embaixo. As plantas luminosas. Queria o chifre do bicho. E pegou? Peguei um. É pra fazer poção, precisa. São de vida. É, precisa da flor azul e do chifre do bicho, né? Isso. Aí, eu acho que deu, né? Peraí. Você que tem o poder da luz. Aê, agora eu tenho o poder da luz também. Ah, pô, Misele, olha só o que eu vou poder fazer agora. O quê? Minutrizador MK2. Agora eu vou poder pegar ferro. Ah, miséria. Eu sei que talvez, pra quem tá assistindo, tá passando muito rápido. Mas é porque quando chega a noite, a gente tem que estar preparado. Eu tenho que pegar o cristal azul pra fazer MK2. Eu tenho um. Te ajuda? É, mais ou menos. Pauta mais um. Quem sabe essa desgraça ali tem. Tá acabando o tempo. Vem, vem, vem. Corre aqui. Bota tua... Tem o MK2 aqui. Peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Bota aqui, 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 MK2. Aqui, MK2. Não, aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui. Não, por quê? Tá bom. Eu quero fazer concreto. Não, tô uma tirada aqui. Uma parede de concreto. O que é isso? Isso aqui é parede de concreto. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tá. O que é que eu faço a estrutura aqui, o suporte? Faça, faça o suporte. Ok, gente. Nossa, o suporte já foi, já. Fiz dois. Eu não consigo fazer mais. Então vem aqui, vamos. Tem mais ferro. Ó, aí eu consigo botar aqui de boa, porque tem a parede no fundo. Então é como se eu tivesse pregado no fundo. Mas a partir do momento que eu boto flutuando, começa a tremer ali, ó. Olha lá, ó. Começou a rachar. E bota o suporte bem ali no rachado, Pampos. Começou a rachar. Cadê o suporte? Bem no rachado? Bem no rachado. Embalhinha lá embaixo. Embalhinha. Perfeito. Daí o rachado vai sumir, teoricamente. Será? A gente tem que sair no canto, não? Ué, por que que eu não... Bota os concretos aqui no cantinho aqui, não? Não, aqui tem parede, então... Sei lá, de terra, né? Ó. Vai só dar ruim, hein? Rachou ali. Por que que será que o suporte não pegou agora? Piorou. Então vamos deixar assim. Vamos esperar os bichinhos virem, porque agora a treta começa. Ah, deixa eu botar o meu torrent aqui. Ah, eu não tenho como fazer torrent, então... Só um só. Aí ele vai começar a quebrar ali, ó. Não, eles vão dar a volta. Essa que é o segredo do concreto. Porque daí a gente sabe que eles vêm só de um lado. É porque eles sabem cavar, gente. É, os vagalumes... Eu não sou fraco, não. É, os vagalumes... Os vagalumes, tudo que é bicho aqui, sabe cavar. Não é assim, não. Ainda bem que esses vagalumes do começo, o tiro dele não chega muito longe. Então a gente pode ficar esperando. Ó, vou consertar o torrent com a arma de... E essa arma minha... Cavamento? Minuterezador. Sugadora de terra, de pedra, de tudo. É bom ficar num bunkerzinho assim, ó. Porque daí tu sabe de onde eles vêm. Daí você pode focar o teu fogo. É, mas depois, gente, começa a complicar. Ficar num retão, assim. É, quando vem muito, assim, começa a complicar. Ah, muito, é isso. Mas quase sempre é bom. Quase sempre é bom. É, começo é bom. Aí tá bem tranquilo. É, claro. Se a gente estivesse correndo por aí, talvez a gente tivesse um apuro. É, porque olha a quantidade de vagalume que tem. Ó, a noite já tá quase acabando. Já passou da metade. Escopeta é top. Ai. E nas noites eles dropam sangue, né? Eles não dropam o elemento do bicho. Ó, aí seria bom, né? Uns cristalzinhos. Pois é. Opa, quebrou a pontinha ali. Deixa eu consertar. Consertei. Consertar essa aqui também. Ai, ai, ai. Bora. Venha. Quase acabando. Nossa, deu um escobertado no bicho. Ele voou longe. Ui. Foi. O Dorma ajudou. Aie. Sobrevivemos. Sobrevivemos a noite. Viu como é que é o joguinho? Ai, foi tranquilo essa noite aí. Ele é bem parecido com o Terraria, só que é mais frenético. É isso que eu tenho pra dizer. Ele é mais a parte dos monstros, das ondas, né? Parece um pouco que você vem desse o Dias. Assim que tem uma onda que vai atacar a tua casa. Sim. Mas é a lista também das construções, né? Não é só botar bloquinho e fazer... É, elas tremem bastante, né? Tem um óculos que eu posso fazer com orelha de morcego que ele mostra aonde tá forçando a construção. Sim. Dá pra fazer já? Tem que evoluir mais um? Eu acho que tem que evoluir mais um. Deixa eu tentar botar um suporte aqui na frente, Pamis. Aqui, ó. Olha só, Pamis, ó. Eu botei aqui na frente onde estaria forçando e sumiu o rachadinho ali atrás, ó. Opa, olha aí, ó. Posso até tirar isso aqui agora. E pronto. Daí aqui tem uma estrutura boa. A piranha, ela regenera a vida. Tem que dar um monte de tiro nela bem de perto com a escopeta. Então é essa desgraçada, né? Vou procurar essa samambaia. Olha, os bichos caem da queda, meu Deus. Caem da queda? Como que é? É, caem da... Não, não. Elas morrem com a queda. Não cai da queda. Uma facilidade de jogar multiplayer. Se você morrer, tu pode esperar 10 segundos e renasce. Num single player morrer, tem que dar loading. Olha que coisinha. Perca algumas coisas? Perca mais. Perde alguns itens, é. É o quê? Mas é melhor do que não poder voltar ao jogo. Tem que reiniciar sempre. Olha os musquinhos. Pegar essas pontas aqui. Mata. É o cristal dele. É, os cristal eu preciso agora pra evoluir o meu, hein, Mk2. Ih, ó, esse é o momento que... Necessita de uma ponte. É, olha só. Existe um outro lado ali, ó. Tá vendo? Mas é super complicado fazer... Ó, o Pommes cavou, Pommes. Por quê? Dá uma nivelada aqui, ó. Ah, é? Eu ia fazer meio que na diagonal, mas eu acho que é melhor mesmo a tua ideia. Aí, ó. Vem, ó. Então, se a gente tentasse fazer uma ponte, será que a gente consegue? Eu vou tentar. Começar daí onde tu tá. Levanta aí. Eu quero botar um bloco de concreto aqui. Bota aí. Deixa eu deixar meu... Tipo, começar fazendo até rachar. Ó, aí começou a rachar. Ó. Aí eu tenho que fazer onde tu tá, levanta aí. Olha, ó. Aí eu boto a estrutura aqui. Sumiu o rachado. Aí continuamos. Aí rachou de novo. Desgraça. Aí eu vou botar a estrutura aqui e sumiu os dois rachados. E assim vai indo, né? Até o outro lado lá. Matamos o morcego, hein? Vai vir o morcego. Ah, tu botou aqui, show. Tu consigo fazer mais estrutura? Se eu quebrar esse... Sabe que essa terra aqui... Esse... Essa pedra aqui embaixo dá pra substituir? Eu tô conseguindo ainda de boa aqui, ó. Por enquanto, ó. Ó, começou a tremer. Tá vendo aonde tá tremendo? Agora a estrutura não dá. Daí a gente vai fazendo um triangulozão aqui, ó. Deixa eu ver se vai melhorar. Tá dando ruim. Não. Aí, melhorou. Parou. Ai! Ô, morcego. Ó, o morcego vai atacar essa noite. Vai, vai. Rachou ali. Preciso botar mais aqui. Tá bom. Tá indo bem. E tudo... Tudo assim, ó. Tem que... Se eu sair colocando, desabra tudo. Não, é. Quebra tudo. Vou botar um aqui. Agora meio que rachou o bloco ali da PAMIS. Precisamos botar mais um ali. Pusou embaixo. E um aqui. Vou botar mais um. Aí... Ó, parou de rachar, viu? Vai sumindo a rachada. Aí, agora foi. Aí, colocou aqui. Sumiu esses dois rachados. Só que em um momento eu vou ter que pular pro outro lado pra começar do outro lado. Pra fazer uma estrutura como se fosse uma ponte real, né? Aí começa a adrenalina. Começa a adrenalina, Pus? Porque vai morrer. Ó, rachou tudo ali, ó. Já tá tremendo ali. Vai desabar. Desgraça. Será que se eu botar mais pra baixo ele aguenta? Não. 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 Ah, aguentou, aguentou. Foi? Aumentei aqui o triângulo. Parou de tremer. Aí, deixa eu tentar botar. Ou engenharia, né? Deixa eu tentar botar mais um aqui. Pode botar. Fudeu. Vai tremendo tudo, cara. Meu Deus, desbalança tudo. Tá tão bonito aqui, ó. Tá bem estruturado, ó. Tá. Vamos botar mais um nesse canto. Nossa, tremendo muito agora. Deixa eu botar mais pra baixo aqui. Aqui, ó, Pumis. Onde que tu botou não adianta. Porque o que ele tá segurando é na parede. É só pra pular mesmo. Só pra pular. Tá, então eu boto um aqui. Mas eu caí aqui. Nessa ponta. Eita, tremeu bastante. Chegou o momento de pular. Só os dois ali, ó, Pumis. Eu acho que tem que pular pro outro lado, hein. Será que já vai? Já tá no momento, já. Mas aí vai anoitecer. É, aqui já não consigo mais transferir a... Pô, o lobo estragou, meu. Sai daí, lobo. Por que, Pumis? Eu ainda tô construindo aí embaixo. Pra pular, ué. Pra pular, eu não tenho... Já vão pular? Não, 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 não. Não, porque vai anoitecer. Vai ficar desse lado aqui. É, a gente vai ter que terminar esse lado. Essa noite aqui nesse lado mesmo. Deixa eu só tirar ali, ó. Pronto. Aí eles vêm só de um lado. Bota teu torrent aí, bom. Venha. Só esperar. Meu Deus, só estremecendo ali, ó. Fiz estrutura aí pra quê? Fiz estrutura. Isso, venham todos aí. Fica muito na beirada. É, mas ainda bem que eles vêm só de um lado, né? A gente consegue controlar. Olha onde você... Cachorro mal. Cachorro mal. Deixa eu consertar esse bloco ali. Ó, por que será que tá tremendo tanto? Deixa eu botar mais no escritura aqui. Ai, tirou lá embaixo. É, eu tirei e não devia. Pronto. Sim. Por enquanto tá tremendo, mas tá aí. Tá aguentando. Não vou dizer que eu entendo totalmente a física desse jogo, porque não é verdade. Aí. Parou, hein? Parou? Parou não. Quem sabe se botar um no lugar do torrent ali? Uma parede, né? É. É, que agora eu não consigo. Acabou mais parede. Deixa eu tentar fazer mais algumas aqui. Botei. Parou temer? Não. Não? Não sei, não. Tá bem tranquilo, né? É, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas tá dando pra aguentar? O morcego não foi grande desafio. Não, é porque tem dois tipos, né? Não consigo já fazer metralhadora? Não, faltou. Faltou só carvão mineral. Carvão mineral consigo derreter do árvore, né? Não, só no próximo nível. É, tem que aumentar o nível do MK. É, tem que evoluir. E que eu já possa evoluir pra MK2, não falta planta vermelha. Sim, a gente não achou ainda. Acho que é lá do outro lado que tem. Tá vendo? Cada vez, cada noite vai ficando mais difícil. Conseguimos sobreviver. Aí, ó. Por enquanto tá de boa. Mesmo com o morcego, tá de boa. Até que foi. Até que foi, eu acho que... Eu posso dizer que foi fácil até. Foi, foi. Sim, é. Nossa vida tá boa. Então, pessoas. E agora, vamos... Deixa eu destruir esse nosso abrigo. É, destruir. E a gente tem que terminar essa ponte pra conseguir ir pro outro lado. Tá ruim, né? Eu quero tirar essa água. Eu quero correr. Isso, aqui, ó. Vai. Três, dois... Atirou, atirou. Caraca, que medo. Fui. Pulei. Atirei. E... Ai, caramba. Caiu aqui, tá bom. Tá valendo. Tá bom, hein? E agora a gente tem que fazer a mesma coisa desse lado aqui. O engenheiro. Lobo engenheiro. Lobo engenheiro. Engenheiro de pontes. Engenheiro é o dono da casa e dono das pontes também. Aí, aí. Ele constrói casas. Eu me engasgo ali na pontinha. Tá querendo morrer, né? Não queria muito, mas... Tá querendo se jogar já, né? Eu tô com medo de emendar essa ponte e desabar tudo. Vai, não. Tô achando aqui. Acho que tava meio balangando lá do lado, não era pra tá assim, não. É pra tá mais firme. É, mas esse lado aqui eu quero deixar firme. Eu quero deixar bem firme antes de emendar, entendeu? Quem sabe se você tiver firme, outra... É, essa é a minha ideia. De poder fazer uma coisa firme desse lado. Mais um aqui. É, não tá balançando. Ó, tá vendo aqui? Tá bem... Um triângulo quase perfeito. Tá bem firme aqui. Bota mais uma estrutura aqui embaixo, né? Não, não, não. Bota mais aí. Desse lado, mais nada. Não? Não sei. Medo. Acho que eu vou botar mais um aqui, ó. Bota mais... Isso, é aí mesmo que eu falei. Vai. Tá bom. Junta, junta que vai. E... Cliquei. Ih, parou. Parou, parou na ponte, monstro! É muito bom. Olha aqui dentro. Ponte top demais. Boa, altas pontes. Tá igualzinho dos dois lados? Não tá, mas tá bonita. Não, mas funcionou, entendeu? Funcionou já. É uma ótima coisa. Nossa, nem balançou. Uma obra-prima da engenharia. Nem balançou. Vocês viram ele tremendo? Tá quase desabando. Vocês continuam colocando, ela desaba. Pô, esse joguinho é muito legal, cara. Top. Então vocês querem ver o que tem aqui pra esquerda, os outros monstros, o que tem no subterrâneo, porque essa queda aqui, ó, cai dentro de um lago subterrâneo cheio de... Tem chefão nesse jogo, tem jackpatch, tem arma laser e... Sério, tipo, pô, pra fugir do jogo tem que fazer um foguete, imagina só. O lobo quase nem gostou, né? Oh, já achei show de bola. E se vocês querem ver mais desse jogo, comentem aí embaixo, que a gente mostra pra vocês o que tem pra esquerda, o que tem pra direita, o que tem pra baixo, o que tem pra cima, que com certeza dá pra fazer vários episódios, né, Pumis? Sim, muitos. Então é isso. Dig or Die pra vocês, o link pra vocês comprarem esse jogo tá na descrição. O jogo é co-up, o jogo é indie, o jogo é leve, o jogo é lindo. Ó, o problema é o descoamento de água aqui também, ó. É, aceita. Talvez nesse ponto aqui, Pumis, a gente pudesse botar uma hidroelétrica pra gerar energia, porque sempre acumula água na chuva. Tem várias coisas. Porque tem eletricidade nesse jogo também. Nossa, tem várias coisas. O que é o show do jogo, então, Pumis? É show, né? É show? É show. Vale a pena a galera comprar? Vale, com certeza. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. Até mais. Até mais.